É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Ô piaçada, quando que vai me marcar pra fazer um churrasco, cheirar um pó Mentira, nem como carta Na chota ela pede vara, na cara ela pede tapa De santa ela não tem nada experiente Tá sentada, é só pintada, sarrada no rabo dessa safada Que é safada, que é safadinha, safada, é safadinha Vem com a xerequinha, vem com a xerequinha Safada, que é safadinha, safada, é safadinha Vem com a xerequinha, vem com a xerequinha Em casa ela é santinha, na rua ela é safada Quatro horas da manhã me liga pra sentar na vara Em casa ela é santinha, na rua ela é safada Quatro horas da manhã me liga pra sentar na vara Vai safada, vai safada, joga boceta no quadro quebrada Vai safada, vai safada, joga boceta no quadro quebrada É o TH do C3 Na xota ela pede vara, na cara ela pede tapa De santa ela não tem nada, experiente na sentada É só pentada, sarrada no rabo dessa safada É só pentada, sarrada no rabo dessa safada É só pentada, sarrada no rabo dessa safada Que é safada, que é safadinha, safada, é safadinha Vem com a xerequinha, vem, vem com a xerequinha Safada, que é safadinha, safada, é safadinha Vem com a xerequinha, vem, vem com a xerequinha Em casa ela é santinha, na rua ela é safada 4 horas da manhã me liga, passei carnavada Em casa ela é santinha, na rua ela é safada 4 horas da manhã me liga, passei carnavada Vai safada, vai safada, joga boceta no pás quebrada Vai safada, vai safada, joga boceta no pás quebrada Ô piazada, quando que vamos marcar pra fazer um churrasco, cheirar um pó? Mentira, nem como carne